Sol Vermelho Ver a terra rachada amulecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando O feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho no vulcão A negrada caindo na folia Esquecendo das mágoas sem mundo Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu A negrada caindo na folia Sol Vermelho Sol Vermelho é bonito de se ver Lua nova, lua alto, que beleza Céu de azul bem limpinho é natureza Em visão que dá muito de prazer Mas o lindo pra mim é céu cinzento Com carão entoando o seu refrão Pronúncio que vem trazendo Alento da chegada das chuvas no sertão Ver a terra rachada amulecendo A terra antes pobre enriquecendo O milho pro céu apontando O feijão pelo chão enramando E depois pela safra que alegria Ver o povo todinho no vulcão A negrada caindo na folia Esquecendo das mágoas sem mundo Bela é o Recife pegando fogo Na pisada do Maracatu O feijão pelo chão enreaming O feijão pelo chão Aана pelo chão enanki